Ao Ademir Rosa, companheiro de estrada, muralha de espuma, obsessão em obter, adquirir, consumir, a vida, a vida por viver, a vida, a vida por viver, a vida. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã se ousesse acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação, tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Por essas areias aqui no sul de Florianópolis, ele caminhou e brincou. Aqui ele jogou muita bola, o futebol era uma das paixões da sua vida. Aqui ele discutiu muita política partidária com os vizinhos e amigos. A vida era cheia de política, ela precisa levar a política pra vida. Aqui ele lavou muita pia de louça em troca de um prato de comida. Era a forma que ele tinha pra começar as discussões sobre gênero, pra combater o machismo. Aqui ele refletiu sobre os personagens que ele levou pro teatro, pro cinema e pra literatura. Aqui ele pensou sobre os rumos da greve, sobre a política sindical, sobre a atuação da classe trabalhadora. Aqui ele caminhou ao lado do grande amor da sua vida, Edilma Guimarães Rosa. Estou falando de Edilma Guimarães Rosa. Esse Saúde é Tudo Especial de fim de ano foi produzido com muito carinho e emoção pela cooperativa de trabalho Desacato. Essa realização do Sindiprev Santa Catarina fecha o ano de 2016 com essa bela homenagem que vai mostrar o quanto de Edilma Guimarães Rosa vive em cada um de nós. E o Adelie, ele era autêntico. Em todas as situações, ele era a mesma pessoa em todos os locais e com todas as pessoas, de todos os níveis, do mais baixo lado, o trabalhador de rua ao prefeito da cidade. Eu conheci o Ademir no interior de Alagoas, uma cidadezinha pequena, em que ele foi pelo projeto Rondon, participar do projeto Rondon, e ali eu conheci o Ademir. Ele foi como sociólogo, só que chegando lá nessa cidade pequena, tinha serviço para o médico, tinha serviço para o dentista, tinha serviço para assistência social, mas o sociólogo, ele ficou com a mão na cabeça. E agora? O que é que eu vou fazer com essa comunidade interior do Nordeste? Ele disse assim, meu Deus, eu sei fazer muito bem teatro. O interior, que nunca, a maioria dali, a maioria não, todos, só tirando o pessoal de fora, nunca tinham assistido uma peça de teatro. E o Ademir levou o teatro para aquela cidade, montou com as pessoas dali da comunidade, quer dizer, fez o que ele mais gostava na vida, saiu super satisfeito e feliz. Quer dizer, eu conheci o Ademir assim. O Ademir era um ator, um artista que queria ver nas pessoas esse espelho dele, que ele é uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais alegre. E por isso que ele lutava pelas desigualdades sociais, de todos os sentidos, porque uma sociedade mais justa e mais igualitária, claro que todo mundo vai sorrir mais, vai ter mais gente feliz, e o Ademir era assim, essa pessoa que não se conformava com as desigualdades sociais. É um ator por excelência, no sentido profundo da palavra. Duas facetas geniais do Ademir, inquietante e autêntico. E essa faceta é uma faceta que incomoda, porque você ser inquieto é sempre um indagador, um questionador. Está sempre uma pergunta que precisa ser respondida, ou uma resposta que precisa ser questionada. Hoje nós vivemos num país em que as formalidades, as oficialidades precisam ser questionadas o tempo inteiro. A legalidade, que hoje se utiliza da lei para oprimir, tem que ser questionada a todo momento. Nunca foi só ator, ou só uma coisa ou só outra. Em tudo que ele fazia, ele colocava vida e militância para um mundo melhor. No teatro, quando combateu a ditadura, quando fundou um partido político novo no cenário brasileiro, enfim. Acho que ele era um ser bastante político no mundo. Ele queria um lugar ao sol para todos. Jamais eu vi o Ademir pensando só nele. Acho que Ademir Rosa pode se resumir como agregador. E obviamente que se estivesse vivo hoje, estaria dando pulo pelas coisas que estão acontecendo nesse país. O Ademir era um ser estritamente social e político, na verdadeira excepção da palavra. Não como uma coisa genérica, não. Ele realmente... O Ademir não pensava a vida para si só. O teatro era tão essencial na vida dele que ele levava o teatro para tudo, né? Assim, na vida profissional dele, a vida sindical, política. Ele, se pudesse, agregava o teatro. É isso que eu digo. Ele era muito assim, ele era muito intenso, muito gesticuloso, muito grande, muito falava, muito gesticulava, muita emoção no corpo, entende? Na sua maneira de se expressar, na sua maneira de ser. Como pessoa mesmo. Grande, querido amigo, grande parceiro. E foi um parceiro de vida para mim, né? Mas especialmente teatro. Quando eu cheguei no grupo, em 79 também, eu tive o primeiro contato com ele, com aquele homem, né? Grandalhão, intenso, mas que também era, quando ele cabia, ele era muito descontraído, muito brincalhão. E tu usaste aí uma palavra que eu acho chave no Ademir, intenso. Intenso. Ademir é intensidade, por excelência. Primeiro foi o estudo do Nicolai Gogol, que a gente montou, que a gente até foi para um festival em São Paulo, né? Ah, é. Ele teve até uma circunstância muito especial, né? Que nós fomos na frente, em comitiva, vocês não foram, tu e ele chegaram depois. Nós chegamos depois, nós estávamos em cena, num festival de teatro, apresentando para aquela galera toda. Tivemos um problema com a luz, faltou luz no local, ficamos no escuro, lembra? Lembro, porque aconteceu quando eu estava em cena. É, exatamente. Era eu e o Chico Deneis em cena. E, assim, essa convivência com o ator, assim, nos bastidores, foi exatamente nesse espetáculo, e depois, quando o Ademir foi dirigir, teve um especial 11 anos do PT, que ele era muito envolvido com o político, especialmente com o PT. Ah, ele era fundador do PT aqui, né? Um dos fundadores. Um dos fundadores aqui. E, daí, assim, ele dirigiu a gente num texto que o Chico Beníssimo fez, nós participamos, né? Foi um trabalho muito bom, muito bom, muito bom. Muito bacana, foi muito legal, assim. Eu me lembro que a Carmen Forçara dizia assim, melhor brest que eu vi na minha vida. É, a Carmen fez essa coisa bacana. É, ele resolveu botar um balanço em cena, uma cordinha, um balanço clareio, pequenininha, né? Era menorzinha nem toda. E eu disse assim para ele, assim, Ademir, eu tenho pavor de altura. Daí, ele, assim, ó... Ai, eu tô na parte dessa frescura. Senta. Eu me agarrei naquela cordinha, né? E eu falei, eu olhei, tava tudo bem amarradinho, ele me joga com a maior, fica aqueles braços dele na maior velocidade. E eu vi uns gritos, depois, no dia, claro. Aí voava, assim, ele adorava fazer aquilo comigo, né? Ele disse, joga ela lá. É, porque ia lá em cima da plateia, né? Ia em cima da plateia, voltava? Era tu e... O balanço era só eu. Não, eram dois. Acho que era o Zika no outro. Será que era? Era, tudo. Eram dois que iam. Era um homem e uma mulher. É, uma coisa muito, muito legal, assim. Alguns anos pós-morte dele, o Ademir já teve, assim, algumas referências, né? Tem a denominação do teatro. Do teatro. Acho que agora se esteja retomando para uma nova... É... Uma nova plateia, né? Digamos assim, já que ele é... Que o nome dele seja retomado, relembrado, acho que é importante. Ele representou muito, muito, muito. O nome dele ali, no teatro do SIC, que ele provavelmente não se sentiria tão honrado, porque ele não gostava do teatro. O teatro, ele achava muito amplo, muito burgueiro. Mas ali foi uma situação, assim, que a gente propôs, porque se falava, mesmo contra a legislação, que não permite, acho que estava pensando em botar o nome do teatro, o teatro Vera Fris. Vera Fris, sim. E tinham outros nomes também, assim, é. Aí fizemos o movimento, já que tem que ser, então vamos botar o nome de alguém que representa a nossa comunidade. Essa presença do Ademir, essa coisa assim, que era um anezinho, que foi um ator, que tinha um... que tinha um cunho social dentro, né, da estrutura da cidade política, onde ele atuava, que muita gente conheceu, muito Ademir, então assim, ó, tinha uma importância, isso tem que ter uma importância, né, muito grande. Então, sabe, faz parte, está dentro desse contexto, né, como a gente está, está inserido nesse contexto. Está que nós estamos numa casa, no meio da cidade, numa da praça principal da cidade, sabe, eu acho que isso tem que ser valorizado, que isso tem que ser, entende, isso tem que ser dito, isso tem que ser mostrado, isso tem a sua importância, não, no sentido, sabe, não, pela cultura mesmo, pelo que se representou, pelo que ele representou, pelo que ele foi, o que ele se doou em relação a esses espaços, a esse trabalho, eu acho que isso é muito bacana, eu acho isso muito válido. É memória, né? É memória, né? Um povo sem memória não existe. Um povo sem memória não existe. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, A gente montou o Gambá que não sabia sorrir, uma adaptação de um livro do Rubem Alves, e a gente fez esse trabalho por uma única apresentação, nesse congresso. E foi espetacular, foi um sucesso com a presença do próprio Rubem Alves. Eu sei que a gente saiu dali com algumas apresentações já agendadas, e a gente vendeu o Gambá para o dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, para dois lugares no mesmo horário, então um ia atrasar. Nós vendemos, a gente foi para o Clube 12 e para o 6 de janeiro. Aí a gente fez a apresentação do Clube 12, ali no centro, na Ensino Luz, e já começamos com o outro atrasado, então, sabe, acabar aí, bora para o outro, porque tem agorizado, deve estar louco esperando a gente. Não podia abrir mão do cachê, era estudante e tal, precisava daquilo ali. E botei eles nessa roubada. E aí a gente apresentou, obrigado, obrigado, já com o figurino, o Ademir tem um chevette hat, beige, e ele com aquela roupa de professor, parecia o professor aloprado, meio professor, meio o... de volta para o futuro, sabe, o professor, aquele quente cabelo dele, e a gente entrou no carro, e pá, e a gente foi para o estreito, tal, tal, e a Fátima vinha atrás na Marajó com o Edinho, e tal, e a gente chegou e pensou, pô, vocês estão atrasados, não, não deu problema, deu problema, minhas queridas, uh, tá na hora, tá na hora, vamos lá, vamos lá, vamos entrar, vamos entrar, cadê o Gambá, cadê o Gambá, cadê o Gambá? O Gambá ficou no centro, aquela apresentação foi assim, calamitosa, foi uma experiência ruim, e ao mesmo tempo divertida que a gente tem na história, ele era um cara que ele sabia devolver a bola para ti em cena, isso é importante, isso é fundamental, ainda mais a gente que fez esse trabalho em dupla, então, né, o jogo, o escada, isso tem que funcionar, e funcionava perfeitamente, uma vez a gente foi apresentar, a gente estava apresentando na praça, na praça da Palhoça, era perto de Natal, tal, e pô, outro povo de volta, e aí, tem uma cena que ele fazia o Papai Noel, né, e o menino queria, ah, ah, senta aqui no colinho do Papai Noel, ele já fazia assim, aí, menino, fala, o que você quer ganhar, não sei, então, tem aquele tempo do pensamento cênico, né, o que você quer ganhar, ah, é, aí um cara grita da plateia assim, porra, pede uma plástica, porque tu é feio, pii, era uma demir, ele desmontou do personagem, mas ele ficou, ele começou a rir, sabe assim, ele riu uns três minutos, praticamente, sabe, para a peça, todo mundo começa a rir, então, ele tinha assim, a espontaneidade, era muito, era muito, era um ponto muito forte dele, além de um ator maravilhoso, é, aquele monólogo que ele fez, espetacular, e, um grande privilégio, um grande privilégio, pode estar certo disso. A gente tinha que driblar, a ditadura, porque assim, eles mandavam dois sensores, um para olhar o espetáculo, ele não estava entendendo nada, só olhava, e o outro com o texto na mão. Se saísse uma palavra dali, que eles não gostavam, cortavam, ou cortavam o texto, ou dizia que nós estávamos dizendo uma palavra que não estava ali, que era, já cortava aquele, e era assim, até uma vez, o Ademir levou um susto muito grande, numa dessas peças aí, porque um desses dois sensores que estavam lá, olhou para ele, apontou para ele, o Ed vai contar essa história melhor do que eu, apontou para ele, eu te conheço, o Ademir já tremeu nas bases, porque ele já estava envolvido com política, até, abertura, aí ele assim, eu te conheço, aí o Ademir já, ah, é, tu não joga bola no Campeche? O cara, conhecia, aí ele já tremeu, ah, sim, joga aí, pronto, já ficou amigo do homem, mas era assim, estava lá em cima do palco, mas estava tremendo, o que os caras podiam fazer, né? Mas nunca tivemos, assim, problema de censurar uma peça, cortar uma coisa ou outra, mas a gente, e depois, sempre tinha um censor, durante os espetáculos, sempre, sempre tinha alguém lá, olhando para ver, para ver se a gente fazia como eles mandavam, né? Não foi fácil, não, ainda tem gente querendo voltar à ditadura, é porque não passaram aqueles anos. O Ademir Ator era outra pessoa no palco, quem conhecia o Ademir, brincalhão, risanho, sempre assim, disposto a topar qualquer brincadeira, ele era completamente diferente, ele mudava a personalidade dele, ele era realmente um excelente ator, um dos melhores atores que tivemos aqui na época, foi mesmo, realmente, não é porque era meu amigo, não, mas ele, entre tantos que eu poderia citar, o Ademir é realmente, cada personagem era uma pessoa diferente, ele tinha aquelas ideias assim, que o teatro tinha que ser revolucionário, tinha que mostrar, mostrar a verdade, mostrar a realidade, e às vezes nós escolhíamos, coincidentemente, nós escolhíamos sempre peças que tinham esse fundo de verdade, mas escolhíamos pelo texto, pela qualidade do texto, porque era bom, e ele já levava para o lado político, entendeu? Então tem esse viés assim. Ele tinha uma mania de dizer, a gente se encontrava com várias pessoas e dizia, ô Ademir, tá as moreninho, muita praia, ele assim, não, ponto de ônibus mesmo. Então até na ironia, ele era crítico social, o trabalhador, não pega praia, pega só no ponto de ônibus. O Ademir, mesmo na ironia, mesmo no bom humor cotidiano, no jeito dele ser, ele militava. Era um cara, que tinha a dimensão política em cada, cada ato, assim, na sua vida. O Ademir me ensinou muito, como militante, como humanista, como ator. Tem uma imagem muito forte dele, aqui no aterro da Bahia Sul, em cima de um caminhão, na Romaria da Terra, muito magrinho, já com uma capa de, se protegendo do frio, chovia muito. Ele já quase não tinha voz, porque a doença tinha, debilitado muito ele, mas ele não deixou de subir no palco, na carroceria de um caminhão, que era o palco, e falar palavras políticas, falar palavras de transformação social. Então, era um ator, pra além da palavra, é... Eu acho que o Ademir é uma estrela do teatro florianopolitano, mas uma estrela do teatro político florianopolitano, mais do que... catarinense, né? Mais do que... Só essa ideia de ator, de palco, assim. Ele conseguiu dar uma dimensão muito grande pro papel do ator, assim. Em todas as conversas que ele tinha, ele conversava da questão social. Ele tinha um jeito de meter a questão social na conversa, ou mesmo colocar a questão da cultura. O que se fala dele, o que todo mundo... Isso é unânime. A gente vê... A gente fala dele como um ator, e um sindicalista. Ele sempre uniu essas duas coisas. Algum tempo atrás, eu dei, inclusive, uma entrevista, e coloquei que o Ademir não era um sindicalista, na verdadeira excepção da palavra. A Edilma, a esposa dele, até ficou meio chateada com aquilo, que ele não seria sindicalista, né? E, na realidade, o que eu queria dizer é que o Ademir sempre foi um ator. Ele atuava em tudo. Ele colocava a profissão dele de ator na profissão dele de servidor público, na vida social dele. Sempre colocou, sempre fez isso. Ele foi, na realidade, um ator. Um ator na vida, um ator no trabalho, o tempo todo usando. A capacidade dele de atuar para se expressar. Colocar o nome do Ademir no complexo foi uma coisa que logo se pensou. Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Não houve nenhuma discussão grande a respeito disso. Era uma homenagem que a gente teria que, obrigatoriamente, fazer com alguém. E esse alguém, sem sombra de dúvida, teria que ser o Ademir. Uma homenagem extremamente justa, como foi extremamente justo colocar o nome dele no teatro atual, o Teatro Ademir Rosa. Eu só esperava dele, na mesmice, algumas coisas. O medo de avião, ele sempre teve, não mudaria nunca. O medo de dentista, ele sempre teve, não mudaria nunca o medo de dentista. A meia marrom ou meia preta, que era uma mania dele de usar aquelas meias horrorosas, marrons, e, numa época, eu usava muito meias, sempre procurei usar meias claras, branca, amarelinho, alguma coisa. Ele não, ele usava uma meia... Ele ria muito de mim, porque eu usava as meias claras como se eu fosse o errado. E ele não, com aquelas meias horrorosas, marrons, meias realmente feias. Mas adorava aquilo, ele adorava uma meia marrom. Tinha coisas dele também, que a gente saía da área da humildade para uma área de expansividade e tal. O Ademir tinha um tom de maricagem. O Ademir sempre fazia aquele tom de maricagem, que na época a gente usava, a terminologia da época era o maricas, a maricagem. E o Ademir usava aquilo com uma facilidade tão grande e se dava uma credibilidade tão grande dentro da maricagem que, às vezes, a gente ficava espantado e dizia, será? Mas o Ademir não era. O tom de maricagem ele usava por esporte, por brincadeira. Subi o morro, subi cansado, Pobre de mim Pobre de nada Subi o morro, subi cansado Pobre de mim Pobre de nada Aqui era a casa do Ademir Rosa. Nós convivemos aqui nessa casa desde 1979 até o dia da morte dele, praticamente. Criamos uma coisa, chamava-se Grupo Social do SESI. Então aglutinava os adolescentes da região, tudo naquele espaço. E ali a gente começou a nossa convivência de adolescente, né? Com música, com depois militância política, mas encontros para conversar, para bater papo, jogar futebol. Essas coisas que todo adolescente fazia, né? Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quadro, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela E vejo tudo enquadrado É mal que encontrou Eu ando pelo mundo Morávamos ou no estreito ou no centro E vinhamos para cá A gente se encontrava aqui sempre no final de semana E nos finais de semana a gente fazia churrasco Eu convivia, né? Compartilhava conversas, almoços, jantares e tomava uma cervejinha junto E o Ademir tinha o costume, nessa época já jogava futebol, né? Ele gostava muito de futebol E ele começou a conviver com esse pessoal local que tinha esse campo aqui Com esse clube chamado Unidos do Campeste, né? É um clube que tinha três, quatro times de futebol Desde os adolescentes até os mais antigos E o Ademir começou a jogar no veterano Nessa época a gente já era veterano, né? Sempre tentando se meter na vida da gente Ele era metido Não era, Ronaldo? É Ele era muito metido E tinha umas coisas que eu achava legal Porque domingo quase sempre eles almoçavam aqui, né? E aí eles bebiam um pouquinho demais O Ronaldo e ele Só que o Ronaldo quando chegava num ponto ia dormir Ele dizia, vou no banheiro E aí o Ademir olhava pra mim e dizia, não vai voltar Ele não vai voltar Vamos lá ver, Ademir Eu não vou, vai tu Aí ela, é, já dormiu Eu sabia Eu disse que ele não ia voltar Ele tinha um pezinho de laranja, né? Atrás de casa Uma muda Que crescia as formigas E elas criavam um negocinho preto, né? E ia cheio de formiga E ele via combatendo a formiga Mas sabe o que é que ele fazia pra combater a formiga? Tocava algo que jogava Tocava fogo no pé da laranjeira Lembra, Dilma? Ele via tocando fogo Então ele queimava a formiga e a laranjeira junto Não sobrava, né? Aí ele dizia, a minha laranjeira vai morrer Eu disse, mas também você põe fogo toda hora na laranjeira Como é que a laranjeira sobreviva? A coisa difícil era separar o Ademir ator do Ademir, gente É pessoa comum Porque ele fazia tudo junto Ele era uma... Como é que a gente pode dizer? Ele era um... Ele era tipo um bloco só Então ele mesmo acho que não sabia Onde terminava o Ademir ator, onde começava o Ademir Que era uma pessoa comum Que ele tava sempre brincando e representando O que que ele tá fazendo agora? Não sei E as pessoas perguntavam Por que que ele faz isso? Porque isso é o Ademir Não tinha outra definição pra isso E nem outra forma de esclarecer Ele era, assim, brincalhão sempre Ele era brincalhão, crítico Ele fazia ironia Ele era sarcástico O tema das mulheres é o seguinte Ele achava que as mulheres tinham que ter um outro lugar no contexto Na sociedade Eu era onde ele mais batia Porque ele ficava aqui Com a Edilma, eu não sei como é que funcionava Mas comigo ele chegava e dizia assim Uma mulher como você Estudou tudo isso, ganha seu dinheiro Agora fica aí passando roupa Lavando roupa Fazendo as coisas da casa Vai pagar alguém Ademir, não dá O Ronaldo eu falo Com o Ronaldo eu cuido Pode deixar que eu cuido o Ronaldo Ia por aí, né? E ele ficava tanto, tanto Ele falava que ele ficava Não arrumou ninguém pra te ajudar ainda? Ainda não Ô, guria Vai arrumar alguém pra te ajudar Porque não dá certo Mulher hoje, nenhuma faz isso que tu fazes Não é que eu fizesse muita coisa Mas é que ele não concebia Que alguém fizesse Ainda assim, trabalhando fora Tendo estudado E tendo os filhos E marido de cabeça aberta Ela pensando que era de cabeça aberta E querendo fazer tudo ainda Dando conta de tudo Ele não aceitava isso Você deve notar Que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cerveja, samba e amanhã Seu Zé Se acabar em teu carnaval Você merece Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cerveja, samba e amanhã Seu Zé Se acabar em teu carnaval Você deve aprender A baixar a cabeça E dizer sempre Muito obrigado São palavras Que ainda te deixam dizer Para mais Ouv normally Ai Seierung Euan 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 Tchau.